Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou É mesmo a mar e paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Depois chorou, então fui eu quem consolou Sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases, mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais com medo E aí, é Kevin Jorgin novamente É o novo hit do verão, pra geral curtir É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito, e você se acredita? Eu vou mandar o bumbum mexer E aí, é Kiroc Equidade É o bumbum mexer E aí, eu vou mandar o Traditional